Tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, um modando trio Parada Dura, trepadeira. Espero muito que vocês gostem. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal que é importante, ativa o sininho, ó. Então, bora pro vídeo! E aí, galera? Eu sou o Daniel Brum, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu participo do curso do Pedrão Sanfoneiro, já tem um tempinho já, que eu encontrei esse curso na internet. Eu comecei do zero, eu não sabia nada de acordeon. Ficava procurando na internet música, esse pessoal dando tutorial, e ficava tentando tirar as músicas. Mas aí a gente quase desiste, porque é muito difícil, né? É um instrumento difícil, não tem jeito. E nesses acasos aí, eu encontrei um vídeo do Pedrão falando do curso dele, achei bacana o jeito que ele estava ensinando, fazer as músicas e tudo mais. Procurei, entrei no curso, é fantástico, é maravilhoso. Os módulos são muito bem delineados, a gente consegue fazendo aos poucos. É só ter um pouco de paciência e também disciplina, que a gente vai saindo. Vai saindo aos poucos e a gente vê que dá muito certo. Eu estou muito feliz e contente por ter encontrado esse curso aí na internet. Parabéns, Pedrão, e vamos que vamos. Valeu! Então vamos lá então, começando aqui a videoaula da música Trepadeira, no trio Parada Dura. Espero que vocês gostem dessa música, ela está em Lá Maior. Começando aqui a primeira frase, Dó Sustenido, Mi, Lá. Dó Sustenido, Mi, Lá. Para quem não sabe, isso aqui é um arpejo, tá pessoal? Uma das técnicas que eu sempre falo para vocês aqui no canal, que é de extrema importância para tudo. Execução de solo, fraseados, improvisação. Então é muito importante você frisar essas técnicas para você poder realmente tocar bem as músicas, tá? Então, ó. Essa é a primeira frase. Dó Sustenido, Mi, Lá. Dó Sustenido, Mi, Lá. Segunda frase. Pegou aqui, ó, Mi com Sustenido, Ré com Fá Sustenido, Mi com Dó Sustenido, Ré com Si. Tá vendo? Voltou no Mi com Sustenido, Ré com Fá Sustenido, e fechou no Mi com Dó Sustenido. Então, ó. Tá vendo? Essa seria a segunda parte, tá? Agora você vai repetir a primeira. Tá vendo? Vai repetir de novo aquele arpejo. Frase final. Ó, Mi com Sustenido, Ré com Fá Sustenido, Mi com Dó Sustenido, Si com Ré, e fecha no Lá com Dó Sustenido. Agora, ó. Pegou Si com Sustenido, Lá com Fá Sustenido, e o Mi com Sustenido. Agora você vai pegar o Mi com Dó Sustenido, o Si com Ré, e o Lá com Dó Sustenido. Fechando. Então ficou, ó. Ou você pode fechar reto, ou você vai fazer um clichêzinho nele aqui, tá? Certo? Então vamos dosar as partes agora? Primeira parte. Segunda. Repete a primeira. Final. Tá bom? O solo, pessoal, é uma junção aqui de terças, tá? Uma escala de terças. Então é muito importante que você tenha ali na palma da mão a digitação correta pra isso, tá? Pegando aqui, por exemplo, com o dedo 3 e o dedo 5, fica mais fácil de locomover na escala, ó. Tá vendo? Tá vendo? Viu aqui, ó? Eu pegando aqui com o dedo aqui, ó. É só uma dica, tá? O baixo aqui, pessoal, quando você entrar... Você vai entrar numa alvaneira, tá? Mi. E vai pro Lá, tá? Então você vai fazer... Tá vendo? Então, você vai começar no Mi, essa parte da terça. Quando você vem aqui pro Mi e o Dó sustenido, o baixo volta pro Lá. E você mantém no Lá até a frase aqui, ó. Quando você entrar aqui de novo no Mi com o Sol sustenido, o baixo vem pro Mi. Quando você vem aqui pro Lá e o Dó sustenido, o baixo vai pro Lá. Mi, Sol sustenido, o baixo voltou pro Mi. E quando você vem aqui pro Lá, o baixo voltou pro Lá. Então, Parirariri, Mi, Tarará, lá maior, Tarará, mi, tarará, lá. Tará, Mi, Tarará, lá. Tá aí a bandeira, ó. Certo? Isso aqui é uma variação que você pode fazer aqui, ó Nessa parte aqui, ó Tá vendo? Se você quiser fazer, tá? Só se você quiser fazer Aí pegou Mi, Ré, Dó sostenido, Si, Lá Fazendo Beleza? Só uma variação caso você queira improvisar aí no baixo Fechou? Pra acompanhar a música Lá maior Mi Aí Essa frase ela repete bastante na música, tá? Que é a frase do solo Si com Sol sostenido Lá com Fá sostenido Mi com Sol sostenido E depois O Mi com Dó sostenido O Ré com Si E o Dó sostenido com Lá Tá? Então Tá? Aí no refrão Vai pro Ré Mi Lá Tá? A variar essa só muda aí No refrão Durante a cantoria A primeira parte da parte É Lá E o Mi Aí no refrão Cai pro Ré Arran Arran Arranjar um grande amor Sempre foi um sonho meu Eu ando sorrindo à toa Porque Lá E aí E aí